Investir é fácil, investir é easy, vamos a pergunta do dia. Quanto preciso pra começar a investir em um fundo imobiliário? O que que é um fundo imobiliário? Você compra uma cota e aí o gestor vai aplicar no mercado imobiliário. A grande vantagem é que você não precisa comprar um imóvel inteiro pra ter os benefícios de um crescimento do mercado imobiliário. Na Easy Investe tem fundo imobiliário a partir de dez, quinze reais. Olha, nesse momento um fundo estava sendo negociado a onze reais e vinte e cinco. Ou seja, é uma grande mentira que precisa ter muito dinheiro para investir em fundos imobiliários. Então convido a todos a baixar o aplicativo da Easy que não paga nada nem pra baixar nem pra abrir conta nem pra manter a conta e experimente um fundo do imobiliário. Boa sorte e bons investimentos. Investir é easy com Samidana, um apoio de Easy Invest. Valorize seu dinheiro em www.easinvest.com.br